Comecei a desenhar desde moleque mesmo, já tinha contato com a ilustração. Aqui em casa minha mãe pinta, minha avó também pintava, então tinha contato com a pintura em função delas. Aí depois eu fui estudar, fui fazer arquitetura, desenhei bastante na faculdade mesmo. E em 2008 eu me mudei para São Paulo para estudar ilustração e lá eu conheci uma galera do grafite e comecei a pintar na rua. Aí fiquei um ano, um ano em São Paulo, foi quando eu tive esse primeiro contato com o grafite, pintando direto. Eu fui estudar arquitetura e depois fui ter um contato maior com a rua, a partir do grafite mesmo. Já fiz letra, às vezes eu faço letra, às vezes eu pixo também, já pintei paisagem, já pintei personagem. Cada hora eu estou fazendo uma coisa, não tem uma linha específica. Eu gosto de fazer o que dá vontade, independente de fazer parte do meu trampo anteriormente ou não. Uma coisa que eu sinto uma influência é o fato de eu ter feito arquitetura, que na hora de pintar na cidade eu busco estabelecer uma comunicação sempre com o olhar de quem está passando. Eu vejo que é uma coisa que eu estou sempre buscando, esse contato entre o observador e a obra. Eu acho que isso vem um pouco da arquitetura, que é uma coisa que eu vejo que determina um pouco o trabalho que eu desenvolvo. São José tem isso, que eu te contei antes, de eles apagarem bastante. Ainda estou, me sinto aqui em São José, bem gatinhando, experimentando mesmo como é que, tentando entender a cidade, como é que ela se comporta nessa coisa de ficar apagando. Tem algumas coisas que eu fiz, que eu já percebi que os trabalhos que eu faço na contramão do carro, eles não são apagados, porque o cara que está lá apagando, ele está de carro e ele não foi dando retrovisor.